Minha empresa pegou fogo em 2017, eu era empresário, eu tinha uma empresa, e dia 24 de agosto de 2017 ela pegou fogo, e eu perdi tudo, assim, eu só acelerei em busca dessa felicidade, em busca da paz, assim, e aí foi, eu li 360 livros de lá pra cá, e daí fundei o trailer de livros, aí eu fui no Google e coloquei assim, 10 dias de silêncio, e apareceu, vi passa na Rio de Janeiro, aí eu entrei, tinha um curso que era do dia 14 até o dia 25, e eu achei que tá aqui dia 26, eu falei, pô, tá muito sincrônimo, a vi passa, né, é um método de meditação de ano desenvolvido por Buda, e um dos motivos de ser de graça é porque ele preza a diminuição do seu ego, o objetivo da jornada do hábito é mostrar exatamente isso pras pessoas, é, eu acho assim, se você falhou em algum momento na sua vida, como eu falhei, então isso aqui vem de um cara falho, um cara que teve vários fracassos até conseguir uma estratégia de sucesso, foi porque você não conseguiu montar uma estratégia certa, que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagle assistir mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, avise seus amigos, compartilhe esse vídeo, e fique à vontade pra curtir. O Juca, que se chama João Marcelo, ele tem um trailer de livros, ele tem a jornada do hábito, e ele é muito interessado nessa questão da mudança do hábito, é uma coisa que eu também sou muito interessada, porque eu acho dificílimo mudar um hábito, e ele acabou de passar dez dias fora, em silêncio, em silêncio, sem celular, sem nada, não é muito louco no mundo desse que a gente vive, todo interligado, todo, né, tenso e tal, então na verdade, eu quero conversar com ele sobre isso, ele já tá aqui, tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer, sim, e nena rádio, um sonho realizado, imagina, ô Juca, vem cá, vou chamar de Juca, tá? Acho que ninguém te chama de João Marcelo, eu não sei a sua mãe, quando vai te dar uma bronca, né? Exatamente, assim, foi uma música, muito, muito rara as pessoas me chamam de João Marcelo. Eu sou porque a sua mãe gosta aqui do meu trabalho, eu tô muito honrada, muito obrigada, quero dar um abraço pra ela. Nossa, com certeza ela tá assistindo, ela deve estar super feliz agora, tudo bom, muito obrigada, um abração. O Juca me conta uma coisa, você ficou dez dias em silêncio? Fiquei, Lida, eu fui pra um retiro de Vipassana, que eu nem sabia o que que era antes de ir pro retiro, eu fui sem a menor expectativa, e a gente lá, tive que ficar completamente em silêncio, não pode ler, não pode escrever, ficar sem ler também é uma dificuldade pra mim. Meu Deus, sem ler, sem escrever, sem internet, sem nada? Sem nada, você fica num quartinho, você tem a sua louça que você tem que usar todos os dias, não pode olhar no rosto das pessoas, então você anda normalmente com a cabeça baixa, olhando pro chão, foi desafiador, assim, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, e eu construí essa casa que eu tô dentro durante nove meses, e isso foi mais difícil do que construir a casa. Você construiu sua própria casa, agora você tá me dizendo que ficou dez dias em silêncio, olhando pra baixo, meu Deus do céu! Foi bem mais difícil. Do que construir uma casa? Foi mais difícil. Eu nem imagino como é que possa ser isso, mas qual o objetivo desse retiro? Lida, se eu tenho uma jornada... É dar um mergulho perto de você, é isso? Oi? É um mergulho interno? É, eu diria que sim, porque assim, a minha história toda começou, essa história que agora tá virando uma história minha e do Duda também, quando a minha empresa pegou fogo em 2017, eu era empresário, eu tinha uma empresa, e dia 24 de agosto de 2017 ela pegou fogo, e eu perdi tudo, assim, e eu morava de frente pra praia na barra, eu tinha um carro bom, eu ia nos lugares maneiros, viajava, e cara, 20 minutos, acabou tudo. Mas o que que era essa empresa? O que que aconteceu que pegou fogo? Cara, a gente não sabe direito ainda se foi um funcionamento errado, assim, a perícia não conseguiu determinar exatamente qual foi o... aonde foi exatamente o início do incêndio, mas era uma empresa de distribuição de produtos alimentícios e farmacêuticos, então tinha muito papel, muita caixa, tinha uma área só pra chocolate, que era uma área refrigerada, que era toda de PVC, 500 metros quadrados, e eu só tinha seguro de 10% da mercadoria que tava lá dentro, então foi assim, foi um bate muito grande na minha vida, assim, foi, eu tava... 24 de agosto é o dia do suicídio do Getúlio Vargas, olha que dia punk, hein, que dia recito. Dia muito punk, foi um dia muito punk, foi um dia, mas foi um dia, assim, hoje eu olho pra trás com gratidão pra esse dia, mas na hora não tinha gratidão nenhuma, assim, eu tava muito triste, muito revoltado, e aquilo me jogou no... E, assim, quando eu olhei pro lado da minha vida, porque eu achava que eu tava no topo da vida, empresário, putz, 30 e poucos anos, ganhava bem, morava bem, tinha tudo, e quando a empresa acabou, eu vi que a minha vida, ela não tinha nada pra me sustentar, assim, eu era viciado em fumar maconha, eu tomava riboteio toda hora, eu não tinha uma boa relação com meus pais, eu tinha pouquíssimos amigos, eu vivia sozinho, e aí, isso tudo ficou muito forte na minha vida, porque, do nada, eu não tinha nem mais o meu trabalho, assim, foram dias horríveis, eu fiquei muito doente, eu tive sete infecções de garganta, três pneumonias, e uma infecção no rim, no fígado, eu tive uma hepatite. Meu Deus! E aí eu falei, cara, assim, eu vou pro saco, assim, eu preciso mudar a minha vida. E aí, em 2018, em outubro de 2018, eu tomei mais uma atitude impulsiva, uma atitude de uma criança, assim, simplesmente sair da empresa, não vendi nem nada, só virei pro meu sócio e falei, cara, não quero mais, vou morar no sítio com meu irmão, abandonei o Rio de Janeiro, só que eu fiquei mais deprimido ainda, porque eu saí da minha vida na Barra da Tijuca pra vir vender o ovo caipira com meu irmão num sítio no interior, morar num quarto adjacente da casa dele, que só tinha um banheiro, não tinha nem cozinha, e aquilo me jogou numa depressão absurda, assim, uma depressão. E em janeiro de 2019, eu decidi que ia acabar com a minha vida. Eu falei assim, cara, não aguento mais, eu não aguento mais esse desespero, não sei o que eu vou fazer, minha vida é horrível, eu vivo viciado, só sei fumar maconha, só sei tomar regotril, e nada melhora, nem isso melhora. Só que aí quando eu ia de fato, havia de fato, nesse dia que eu decidi que eu ia acabar com tudo, eu tava já com tudo preparado, e quando eu ia tomar a decisão, meu afiliado bateu na porta, e gritou, dindo, dindo, e aí eu falei, cara, o que eu ia fazer, que absurdo, e eu literalmente escrevi no Google, assim, como ser feliz, e aí não apareceu nada. Aí eu escrevi depois, how to be happy, e apareceu uma entrevista de um cara chamado Joe Spenza, que ele falava da recuperação da coluna dele através do poder da mente, assim, não vou entrar em detalhes, porque é uma história longa, e aí eu achei muito boa a entrevista, fui no programa do cara, baixei uma lista de livros pra ler, eu não tinha o hábito da vitura, eu tinha lido, sei lá, dois livros na minha vida, que é a altura do campeonato, eu tinha 36 ou 37 anos, e comecei a ler os livros na ordem que ele indicava. E de lá pra cá, foi assim, eu só acelerei em busca dessa felicidade, em busca da paz, assim, e aí foi, eu li 360 livros de lá pra cá, e daí fundei o trailer de livros, eu fiz, tomei ayahuasca, eu fiz RTT, MDR, regressão, hipnose, tantra, mapa astral, constelação familiar, e fui fazendo uma coisa atrás da outra, fiz terapia lacaniana, freudiana, fui me jogando dentro de mim. E aí, a gente vai falar de hábitos depois, mas aí, agora, há três semanas atrás, eu terminei de ler um livro muito bom, chamado A Natureza da Realidade Pessoal, e comecei a fazer os exercícios do livro de meditação. Eu já meditava, foi um dos hábitos que eu desenvolvi ao longo desse caminho, e meditava entre 30, 40 minutos todo dia, e começou a vir um negócio dentro de mim, assim, cara, a meditação pedia para você refazer o seu passado. Eu tinha muito problema com os meus pais, eu achava que a minha infância tinha sido muito ruim, e nessa meditação, ele te convidava a repensar o seu passado, olhando só os aspectos positivos dele. E eu tive muita facilidade, eu eventualmente consegui olhar para o meu passado como um filme positivo agora, e aquilo eu achei ótimo, só que ele também te convidava a imaginar o que você quer para o futuro, e eu não conseguia, isso eu não conseguia. E aí começou a vir na meditação, assim, cara, você precisa ficar em silêncio, você precisa ficar em silêncio, fique em silêncio, e eu lembrei que uma ex-namorada minha, quando a gente estava em Florianópolis, há uns dois anos atrás, eu fazendo um curso de masculinidade saudável, que foi outra coisa que eu fiz também ao longo desse caminho, eu estou te falando, eu me joguei de cabeça no processo. Se desculpe, eu estou rindo, mas eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa ao mesmo tempo nessa busca. Exatamente. Que louco, acho que me tem. E aí eu falei, cara, você fez tanta coisa, você acelerou tanto, que você nunca nem parou para saber o que que fez efeito, o que que não fez, o que que você realmente pensa, o que que você realmente acha. E aí eu tinha que estar no Rio, segunda-feira, agora dia 26, e isso era dia 2 de junho, dia 5 de junho. E eu falei, cara, eu preciso, vou botar na internet. Aí eu lembrei que essa minha ex-namorada tinha um amigo, tinha feito 10 dias de silêncio. Aí eu fui no Google, 10 dias de silêncio. E apareceu, vi passa no Rio de Janeiro. Aí eu entrei, tinha um curso que era do dia 14 até o dia 25, e eu tinha que estar aqui dia 26. Eu falei, pô, tá muito insincrônico. pra mim, pra mim, né? É pra mim. É pra mim. Aí eu mandei o e-mail, os caras me mandaram o e-mail de volta, e aí eles fazem várias perguntas, e é de graça, você só pode fazer doação, no final, se você completar os 10 dias. E aí eu falei, cara, eles começaram a fazer várias perguntas. Mas quiserem ser de graça? É de graça. Quer dizer, é de graça, você vai assim, eu me senti na obrigação de doar, mas eles só aceitam doação. Tem um motivo por trás disso, a gente pode falar disso depois, eles explicam no curso por que é de graça. A Vipassana é um método de meditação de ano desenvolvido por Buda, e um dos motivos de ser de graça é porque ele preza a diminuição do seu ego. E se você paga, você começa a exigir coisas. Se você não paga, você aceita o que você tem. Então, monge budista, por exemplo, ele só come com esmola, ele aceita a comida que ele recebe. E lá era mais ou menos isso, você aceita a acomodação que você ganha, você aceita a comida que é cozinhada, a comida era ótima, a acomodação era ótima. Mas, por exemplo, eu não sou vegetariano. Eu já ia achar que era uma desgraça a comida. Não, eu não sou vegetariano, a comida é vegetariana. Foi um bate para mim os primeiros dias, a gente vai atrás e depois, eu internamente reclamei bastante até eu me acostumar. E ele estava certo, foi por isso que eu ri quando ele contou, porque se eu tivesse pago, desde o dia 1 eu estava reclamando. Como eu não paguei? Eu falei, não, 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 tá bom, eu aceito o que estão me dando. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu cesteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto. O link está na descrição. Tem cupom Leda 5 que te dá desconto. Tu não pode perder essa. De jeito nenhum. E aí, eu quero fazer uma pergunta. A maconha ficou no tempo ou continua? Então, isso é uma das coisas que eu e o Dudu, a gente tem falado lá no outro Instagram, que é a jornada do hábito. E a gente tem um programa chamado Viciando em Bois Hábitos. Porque uma das coisas que eu percebi no meu processo, não sei como você quer conduzir. Tem no Instagram a jornada do hábito, e tem no Instagram treiras de livros. Isso. Esses foram dois projetos, três livros. Eu comecei sozinho, hoje o Dudu também é meu parceiro. E a jornada do hábito, nós dois começamos juntos. Porque o Dudu também é um cara de muito bons hábitos. É uma coisa que a gente vive na nossa vida, os bons hábitos. E a maconha ficou porque eu, lá atrás, nesse processo todo, eu, quando estava procurando como desenvolver bons hábitos na minha vida, eu vi uma... Eu estava muito preocupado com o meu vício. E aí, eu entrei num TED Talk do Johan Hari, que ele diz Tudo que você aprendeu sobre vício está errado. E ele tem um livro chamado Na Fissura. E nesse TED, ele fala de um experimento que o Skinner, é um pesquisador famoso que pesquisava com ratinhos, ele tinha a gaiola de skin, fez com o rato para descobrir a relação do vício. E ele deixava o ratinho sozinho na gaiola e dava água com heroína e água sem heroína. Para surpresa, de zero pessoas, todos os ratinhos cometiam a verdade. Porque só tinha água com heroína e sem heroína numa gaiola que não tinha nada. Aí, um pesquisador chamado Bruce Alexander, em 1970, falou, cara, isso não está certo. E aí, ele criou um experimento chamado Rex Park, o Parque dos Ratos. Quem tiver assistido depois pode colocar no Google que tem lá. Onde ele botava os ratinhos num parque cheio de outros ratinhos, com ratinha, com gaiolinha, com um negocinho para ele brincar e dava a opção de água com heroína e sem heroína. E zero ratinhos tinha overdose. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, de repente, eu sou igual a esse ratinho. Eu não tenho uma vida que é um parque, entre aspas, e eu acabo indo para o vício porque a minha vida é chata. Eu não gosto das coisas que eu faço. Eu só faço coisa que não é interessante. Eu não desenvolvi bons hábitos, eu não faço nada. Só que, quando eu fui pesquisar a fundo, eu vi que esse experimento foi um pouco criticado. As pessoas que replicaram ele não tiveram os mesmos resultados. Só que, na mesma palestra, o Johann Hari fala de uma outra coisa que aconteceu quase que paralelamente a isso, que foi quando a Guerra do Vietnã acabou, os Estados Unidos, quando estavam trazendo os soldados de volta, eles perceberam que uma parte enorme da tropa, desculpa, pensei em frota, estava na cabeça frota. A grande parte dos soldados era viciado em heroína também. Só que, quando eles estavam super preocupados pensando o que eles iam fazer com esses soldados quando eles retornassem, eles perceberam que os soldados retornavam, mas apenas 5% deles permaneciam viciados. O resto, quando tinha de novo, a família, os amigos, voltavam para o trabalho, os robes, automaticamente paravam de usar heroína. E eu fiquei muito intrigado. E daí, por isso que a gente inventou o viciário de bons hábitos. Porque aí, quando eu li hábitos atômicos, lá ele tem 4 regras para você desenvolver bons hábitos. Torne o hábito claro, fácil, atraente e satisfatório. E são 4 regras muito boas. Só que atraente é difícil, porque nenhum novo hábito é muito atraente. Quem que gosta de correr o primeiro dia? É muito difícil. Ir para a academia o primeiro dia. É meditar o primeiro dia. é sempre muito difícil. E tem um pesquisador americano, um psicólogo, que chama David Premat. E ele tem uma... Ele fala de uma coisa que você usa com as crianças, que é o seguinte. O comportamento mais provável vai incentivar o menos provável. E eu pensei, o meu comportamento mais provável é fumar maconha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu vício para desenvolver os meus bons hábitos até que os bons hábitos sejam de tal forma fortes e importantes na minha vida que eu não precise mais do vício. Então, eu comecei. Você tem que meditar. Você pode fumar, mas você vai ter que meditar primeiro. Você pode fumar, mas você vai ter que malhar antes. Você pode fumar, mas você vai ter que ler antes. Você pode fumar, mas você vai ter que escrever no diário antes. Você pode fumar, mas você vai ter que tomar banho gelado antes. E assim eu comecei. E aí, é nessa estratégia, levaram alguns anos, acho que de 2021 mais ou menos até agora, teve um belo dia que eu acordei, literalmente assim, eu acordei e falei, cara, agora a maconha me atrapalha para ler porque eu não lembro direito o que eu li. E aí, para fazer o treinamento de livros, está me atrapalhando. A maconha me atrapalha para treinar jiu-jitsu porque se eu fumar muito, a minha capacidade cardiovascular fica atrapalhada. Ela me atrapalha para meditar porque eu fico ansioso para fumar depois e aí eu não consigo aproveitar a meditação. E ela me atrapalha muito para comer bem porque ela me dá uma larica absurda e eu só quero comer chocolate. Então assim, não dá para eu continuar fumando. E aí eu parei de fumar. E cara, nunca senti falta que é uma coisa inacreditável. Que loucura. Então, eu sou de fato igual o Ratinho. Eu só precisava de um par. Eu só precisava desenvolver hábitos que fossem saudáveis o suficiente para me atrair para a minha própria vida. Então, isso foi uma estratégia que eu voltei para mim. Certamente, ela não vai funcionar para toda a população do planeta, mas certamente ela vai funcionar para algumas pessoas. Porque se ela funcionou para mim e para o Ratinho, com os soldados do Vietnã, ela vai funcionar para mais pessoas. Imagino eu. todas as pessoas que tiverem afinidade com os ratinhos vai funcionar. É interessante esse negócio de hábito porque eu fumei quase 50 anos e eu prometi várias vezes que ia parar de fumar, fumar cigarro. eu ia parar de fumar cigarro, eu ia parar de fumar cigarro, até que um dia eu parei de fumar cigarro. E eu descobri que era muito mais fácil do que eu pensava. Eu fiquei feliz. mas eu nunca mais fumei cigarro, não tenho mais aquele cheiro, sabe? E hoje, outro dia eu entrei no elevador e tinha o cheiro de cigarro e tinha o que eu fiz. E alguém fumou aqui dentro e a pessoa que estava no elevador falou não, deve ter entrado logo depois de ter fumado. Eu nem percebia mais que eu deixei o cigarro quase 50 anos depois. Vê que loucura. Pois é. E você deixou a maconha assim e não senti a menor falta. 17 anos eu fumei. 17 anos. E eu fumei e no final rachixe com tabaco. Então eu ainda tinha nicotina junto e eu não sinto falta. E já tive chance de depois sair para algumas festas encontros de pessoas que estavam fumando me ofereceram e eu não faço questão. Não faço que eu sei que vai me atrapalhar depois. Eu não sinto falta. Eu prefiro se eu estiver entediado ao longo do dia eu vou ler, eu medito, eu vou para o treino, eu faço exercício, eu fico meu afiliado. Então assim, para mim, o experimento do ratinho eu queria muito que ele tivesse sido mais bem sucedido em outros experimentos. Porque aquilo fez muito sentido na minha vida e eu acredito 100% que é verdade hoje em dia. Eu acho que as pessoas que têm vício em algum nível, claro, tem vícios que são mais pesados, existe tudo uma coisa psicológica em torno disso, mas eu acredito que sim. Se você for mudando a sua vida aos poucos e encontrando coisas que você gosta de fazer e hábitos que... Até porque os hábitos, os bons hábitos, eles também, eles envolvem serotonina, oxitocina, eles envolvem endorfina, eles envolvem um monte de outros hormônios que produzem sensações positivas no seu corpo, inclusive dopamina. Então dopamina, endorfina, serotonina e oxitocina são os quatro cavaleiros que te salvam do mau hábito, né? Porque você fica com pessoas que você gosta, você desenvolve oxitocina, você medita, você desenvolve serotonina, você faz exercício, você desenvolve endorfina. Então, a partir desses novos comportamentos, o seu corpo tem os próprios mecanismos para te fazer sentir melhor. E aí você não recorre tanto ao vício. Essa foi a minha expectativa e funcionou para mim, pelo menos. E você acha que na jornada do hábito você, passa isso para as pessoas? Qual é o objetivo da jornada do hábito? É exatamente esse. O objetivo da jornada do hábito é mostrar exatamente isso para as pessoas. Eu acho assim, se você falhou em algum momento na sua vida, como eu falhei, então isso aqui vem de um cara falho. Um cara que teve vários fracassos até conseguir uma estratégia de sucesso. Foi porque você não conseguiu montar uma estratégia certa. Não tem muito a ver com você é fraco ou você não tem disciplina. As pessoas têm disciplina. As pessoas são pessoas de hábito. Nós todos somos pessoas de hábito. Cerca de 40% de tudo que a gente faz é hábito. E em algumas áreas específicas como higiene, chega até 80%. Então, o hábito, como diria aquela frase roniamente atribuída a Aristóteles, mas você é aquilo que repetidamente faz, você é aquilo que repetidamente faz. você é uma pessoa de hábitos. Tudo que você precisa fazer é substituir os maus hábitos por bons hábitos. E para isso, você precisa de uma estratégia. Então, claro, a gente precisa de motivação. Motivação é importante, mas a motivação não vai te levar até onde você está. Você precisa desenvolver disciplina. Disciplina é a sua habilidade de começar e terminar um curso de ação. Você precisa de um curso de ação que você comece e termine. Para isso, escolha um hábito. que a medida que você for estabelecendo esse hábito e desenvolvendo o hábito, você vai desenvolver disciplina e a disciplina vai te levar a onde você quer chegar. Mas você precisa de uma estratégia. Na jornada do hábito, a gente ensina a formular uma boa estratégia. Que louco. Mas eu parei de fumar com remédio e com uma teoria de uma técnica de uma médica chamada Jaqueline Scholls que ela palestra no mundo inteiro sobre isso. Ela é um sucesso com esse método que ela criou. Você começa a fumar de castigo, sabe? Então você fuma no lugar mais feio da sua casa. Eu falava do lado da máquina de lavar roupa olhando por uma janela que só tinha dois aparelhos, duas condensadores de ar-condicionado. E aí eu ficava pensando que coisa idiota isso, né? O que eu estou fazendo aqui com tanta coisa para fazer na vida? Eu estou em frente a uma máquina de lavar roupa diante de dois condensadores de ar-condicionado. Porque eu quero fumar um cigarro. Só pode ser uma imbecilidade isso. e aí você vai com o auxílio do remédio eu fui parando e parei. Nunca mais eu vou fumar, entendeu? Mas eu acho. Uma ótima demonstração de disciplina porque você podia simplesmente não ligar para a orientação dela e nunca ir para o lado da máquina de lavar. Mas você tinha motivação de fazer você ia para o lugar mais feio que você pudesse e se punia e aí o seu cérebro começou a associar a produção com o fumar. Em pé? E tinha que ser em pé. Não podia ser sentado. Porque é muito interessante porque você pensa o que o James Clear fala no livro dele de tornar o hábito atraente, claro, fácil, etc. o que essa mulher está propondo é justamente o contrário. Torne ele desagradável, torne ele difícil. Tem um outro livro da Wendy Wood que chama Bons Hábitos e Maus Hábitos e ela fala assim se você não levar nada desse livro leve assim a nossa relação com o hábito bom ou ruim é atrito. Se você quer desenvolver um bom hábito diminua o atrito entre você e o hábito. Se você quer parar um hábito aumente o atrito entre você e o hábito. Então o que ela faz para você? Vai lá para longe fique em pé dificulta ao máximo a sua fumar. E aí automaticamente o seu cérebro vai começar a eliminar aquele comportamento. Que legal. E você eliminou completamente o seu. E você lê muito, né, Ju? Eu leio muito. Eu leio muito. Mas isso foi uma coisa que agora que eu estou voltando do retiro eu estou repensando a quantidade e vou privilegiar mais a profundidade. Porque eu cheguei ali a 120 livros de um ano. Uma meta imbecil que eu inventei porque eu vi que o Bill Gates lia 120 livros no ano. E eu falei cara, vou ler a mesma quantidade de livros que o Bill Gates. Mas o Bill Gates eu não sou eu, né? Então eu não sei o nível de profundidade que o Bill Gates consegue acessar. Eu senti que eu virei um... Principalmente eu senti muito isso no retiro. Os primeiros dias me mostraram que eu virei um obeso mental. Eu comecei a ler muito. Eu tinha muita informação intelectual sobre os livros. Mas eu acho que eles acabavam ficando muito superficiais na minha mente. eu não tinha nem tempo porque se você ler 120 livros no ano eu lia um livro quase a cada três dias. E livros, assuntos variados. Irmãos Karamazov de Dostoyevsky e aí eu lia Poder do Hábito do David Hume. E aí eu lia A Trança. Aí eu lia, sei lá, Como Conhecer Uma Pessoa em 90 Segundos ou Regra de PNL ou Teoria de Jogos. Cara, você não tem nem tempo de assimilar aquelas coisas todas. Então, uma coisa que foi muito clara pra mim, por exemplo, quando eu comecei o retiro, o segundo dia foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil. Foi esse que o primeiro? Pedro, não tem nem comparação. O segundo dia foi um dos dias mais difícil da minha vida. Vou te falar a verdade. Porque o nível de respeito... Porque assim, quando eu cheguei no retiro, cheguei numa quarta-feira, oito horas da noite começou o silêncio. Só que eu cheguei duas da tarde. Aí eu cheguei duas da tarde e tive que dar o celular. Quando eu dei o celular e cheguei no meu quarto, eu botei a mochila e falei cara, eu tenho que ir embora. Eu sou maluco. O que eu vim fazer aqui? Agora eu tenho que ficar de duas às oito já sem fazer nada. Falei, meu Deus do céu, que erro, que erro, meu Deus, que erro. Mas aí tudo bem. Conversei com uma pessoa, não tinha silêncio ainda. Oito horas começou, pá, o primeiro dia. Eu falei, ah, eu medito 40 minutos todo dia. Pô, vou tirar isso de letra. Só que eram 10 horas de meditação por dia. Eu falei, meu Deus do céu. E você acorda quatro horas da manhã, começa de quatro e meia às seis e meia, duas horas de meditação, para pro café, volta às oito, medita três horas até às onze, para pro almoço, volta às uma, medita quatro horas até às cinco, para pro lanche, volta às seis, medita até às sete, tem uma palestra, depois medita até às nove. E eu achando que com 40 minutos por dia, eu tenho até vergonha de falar isso hoje, e eu achando que com 40 minutos humildes por dia, que eu descobri depois que nem todos esses 40 minutos são meditação, eu ia tirar espaço. Cara, foi, pô, foi muito difícil. Porque, mas no primeiro dia você ainda acha que você está bem, você está incomodado, mas você fala, tá bom, beleza. Quando o segundo dia bate e você fala, cara, faltam oito dias disso, você começa a ficar praticamente desesperado. E aí, eu só descobri isso no último dia, mas eu até então achava que era só comigo, no segundo dia, parece que o seu ego e a sua essência dissociam, assim, e fica muito claro quem é você e quem é seu ego, assim. E o ego, ele parece uma criança birrenta, e que a todo modo as coisas aconteçam do jeito direito dele. Então, eu passei o dia inteiro assim, pô, eu vou ficar. Não, não vai não, não vai não, tá muito difícil, vai embora, pelo amor de Deus, isso aqui não dá, olha só que difícil, a comida vegetariana, não dá. E aí, na hora do lanche, era duas frutas, leite quente e limonada quente. E eu ficava assim, quem é que chama, quem é que faz uma limonada e esquenta uma limonada e chama de limonada quente? Isso é chá de limão. E eu ficava implicando com as coisas. Quem é que bota leite quente puro para as pessoas tomarem esse café? Porque na minha casa, lanche, tem bolo, tem pão, e eu ficava só reclamando. E eu, o João Essência, ainda era muito inexpressivo dentro de mim. Então eu ficava, pô, peraí, cara, vamos ficar. E o outro, não, não vai, acabou, não sei o que, vai lá lá lá. Quando chegou oito horas da noite, eu tava assim, cara, vou embora. E aí começou a me dar palpitação, eu comecei a ter um ataque de pão, eu comecei a ter um ataque de pão, eu não aguento mais, eu não podia falar nada, eu tava dentro da sala, tinha 35 homens, 60 mulheres, não podia falar, todo mundo quieto, esperando a minha situação começar, tudo escuro. Falei, cara, vou dar um grito aqui dentro. Eu comecei a me segurar, mas aí, uma coisa que eu acho que foi um dos momentos mais bonitos que eu tive comigo mesmo, aconteceu, porque dentro de mim, eu vou falar exatamente o que eu falei, não vou falar porque eu falei o palavrão, mas aí na hora eu falei assim, poxa vida, João, quem manda aqui sou eu. Cara, eu falei exatamente assim, internamente, com essa veemência, assim, pô, foi como se eu tivesse enfiado um dedo na tomada, assim, eu cheguei a sentir um choque interno, eu falei assim, cara, eu consigo me controlar, eu consigo ganhar essa batalha interna, olha que coisa incrível, porque eu sempre fui muito hipocondríaco, no mesmo dia eu falava assim, acho que eu tenho câncer, e AIDS, será que eu tô com problema cardíaco? Será que eu tenho tuberculose? Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, você tem quatro doenças terminais no mesmo dia, não é possível, e aquilo ficava me poluindo a mente, e eu não conseguia controlar. Quando eu consegui me controlar nesse dia 2, foi uma vitória interna, cara, é incrível. Gigantesca, né? Gigantesca. E assim, aí eu colhi o primeiro fruto do retiro, e a meditação seguinte foi maravilhosa, assim, eu consegui meditar por uma hora, como se nada tivesse acontecido, quando o sino da meditação acabou, ele bateu, eu nem acreditei que tinha passado uma hora, porque eu fiquei super concentrado, a minha mente ficou numa paz, num silêncio, só que aí você se engana, né, que eu falei, ganhei, pô, venci, agora eu vou ficar assim pra sempre. Dia 3 acorda você, que merda, isso aqui é horrível, meu Deus do céu, e a batalha começa de novo. Só que você já tá um pouquinho mais forte, você já se sente melhor. Então, os dias vão passando, aí o dia 3 passou, no dia 4, eu, foi uma outra grande vitória, porque eu ia acelerando pro, 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 refeitório, as pessoas iam subindo devagarzinho, eu ia ultrapassando as pessoas, assim, andando rápido. E eu chegava lá, e tinha que encarar o almoço que eu como em 5 minutos, e ficar 45 minutos olhando pra parede. Eu falei assim, meu irmão, pra que tá fazendo isso? Só que eu fiz isso ao longo do dia 4 todo, na volta do refeitório, 5 e pouco da tarde, eu tava de novo ultrapassando um cara na estrada, andando, e aí eu pensei assim, nossa, tomara que o dia 10 chegue logo. Aí, por isso que eu me acho um abenço mental, porque nesse dia, eu falei assim, tomara que o dia 10 chegue logo. Aí eu pensei, tomara que o dia 10 chegue logo. Ou seja, faltam 6 dias, era dia 13, faltam 7 dias, que você tá querendo que passe o mais rápido possível, pra você chegar lá no dia 10 e falar, terminei. Aí eu pensei assim, falei, cara, eu tenho tempo finito aqui, de dias, nessa jornada da vida, acaba na minha morte. Se você tá querendo acelerar 7 dias, você tá querendo acelerar em direção a sua morte. Você tá literalmente querendo ir mais rápido pro dia que você vai morrer. Você vai jogar fora 7 dias. Se um dia você chegar lá no leito de morte e falar, puta, eu queria mais 7 dias, você vai lembrar de hoje, que você teve 7 dias e não aproveitou nada esses 7 dias. E aí, finalmente, eu entendi um livro chamado O Poder do Agora, que eu já li duas vezes, e que aparentemente nunca tinha entendido, que foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um livro super famoso, que eu já li duas vezes, e aparentemente nunca tinha entendido. Por isso que eu falei, eu já li O Poder do Silêncio, O Poder do Agora, e coisas que você só vê quando desacelera. e aparentemente não registrei nada dos três livros, porque eu registrei intelectualmente, mas nunca tinha registrado com a profundidade dessa conclusão naquele dia. Eu falei, cara, isso é O Poder do Agora, é você entender que não adianta você acelerar a sua vida. O que eu tenho que fazer é, você tá horrível, tá horrível a ponto de você querer acelerar a sua vida, então você realmente tem que ir embora. Vai fazer alguma outra coisa que você gosta. Agora, se é uma coisa que você realmente quer fazer, então encontra aqui nesses sete dias, algo de significativo, que te dê vontade de ficar, e permanecer, e tirar algum proveito dessa oportunidade. Você não pode perder tempo, você tem que gastar tempo, de maneira intencional. Você tá perdendo tempo, você tá perdendo o único comodity da vida, que você não recupera nunca. Até dinheiro você pode recuperar, mas tempo, como você vai recuperar? E aí, cara, isso me deu uma certa calma, assim, o resto dos dias. eu comecei a andar mais devagar, teve um dia que eu pensei, cara, eu vou ser o último a sair do refeitório, eu vou ficar aqui até a última pessoa e bora. E a comida era boa? A comida era boa, eu gosto, é que eu não sou vegetariano, e eu sou um ignorante pra comer vegetariano, então se eu comi planta, que não seria o nome, eu lembro que um dia, eu falei, cara, eu acho que isso aqui é uma berinjela, porque ela era meio vinho, assim, ela dava frita, mas assim, eu não sou chato pra comer, mas a comida não me dava prazer, assim, sabe, eu como muito ovo, eu não tinha, eu como queijo, eu como carne, e aí eu lembro que, quando eu cheguei no... Qual a proteína que tinha? Tinha lentilha, feijão, é... Eu acho que as duas pretendências que eu mais comi foi lentilha e feijão, assim, e eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, que eu tomei café da manhã, tinha achocolatado, só que assim, como o Duda, eu tenho uma alimentação que não compreende muito açúcar, assim, eu sei que o Duda é meio chocólatra, assim como eu também, mas a gente evita, e aí eu falei, cara, não vou tomar achocolatado, vou ficar aqui sem fazer muito exercício, tal, pô, não quero engordar, não quero ficar, não quero botar açúcar no meu corpo, só que aí no dia 3, eu acordei, eu falei assim, cara, eu vou tomar todinho, porque assim, isso aqui tá muito difícil, eu fazia um copo de todinho desse tamanho, assim, ficava, e aí eu falei, puta, isso aqui é muito bom, cara, nossa senhora, todinho é muito bom, cara, e eu ficava apreciando aquele todinho, como se fosse a melhor coisa do planeta, assim, cara, isso é muito gostoso, e aí eu comecei, como a gente lavava a própria louça, eu comecei a deixar todinho no fundo do meu copo, não lavar, pra eu aproveitar o leite quente, puro que ela serviu no fim do dia, eu poder misturar e tomar mais um todinho antes de dormir, entendeu? Então o meu lanche passou a ser muito mais agradável, eu tinha um copo cheio de todinho pra tomar, eu ficava muito feliz que eu chegava no fim do dia, assim, então, eu consegui dar uma adaptada, assim, na comida, pra poder ficar mais agradável. E a quantidade era boa? A quantidade era boa, se você podia comer o quanto você tivesse vontade, o Goenca, que é o índio, que fundou o Centro Internacional de Vipassa na Índia, e que hoje tem filiais ao longo do mundo todo, inclusive essa que eu fui participar aqui no Rio, ele te orienta a comer 80% do que você come a dia. Mas, cara, eu como muito, e o meu metabolismo é muito rápido, e como assim, carboidrato some do meu organismo? teve um dia que é macarrão, eu posso comer um quilo de macarrão, e daqui a 45 minutos eu vou estar com fome de novo. Então, eu não respeitei muito essa regra, não, eu comia o tanto que dava, assim, enquanto eu consegui, eu tava conseguindo comer, eu tava comendo. Inclusive, no dia 10 que você pode falar, o cara que tava sentado do meu lado, ele comentou assim, eu falei, meu, eu achava que você ia passar mal, você comia uma quantidade absurda de comida. Eram muitos homens e muitas mulheres? Eram o dobro de mulheres, praticamente. Eu brinco que, assim, eu participo com muitas coisas de autodesenvolvimento, né? E eu acho que as mulheres vão dominar o mundo, porque os homens participam muito menos número do que as mulheres. Eram 30 homens e 60 mulheres. Sempre tem vaga pra homem, nunca tem vaga pra mulher. E de onde saem essas pessoas todas que ficam 10 dias em silêncio? No décimo dia, você conheceu, conversou com alguém? Eu só sabia de um cara, amigo da minha namorada, que já tinha feito um, e que eu nem sabia que era esse. Eu acho que foi exatamente esse, na verdade, que ele fez. E eu nunca tinha conversado com ninguém. Na verdade, eu até... Eu nunca nem conheci. Ainda mais o meu grupo de amigos, que é... não tem nada mesmo. Totalmente carnívoro. É, carnívoro, jiu-jiteiro e tal. Ninguém quer fazer 10 dias de silêncio. Eu lembro que eu fui contar pro meu irmão, eu falei assim, João Pedro, eu vou semana que vem, eu vou pra um retiro. Ele é mesmo. O cara falei, é, não pode ir ler, não pode escrever, não pode falar, não pode pegar no telefone. Ele olhou pra minha cara e falou assim, porra, tomara que você não consiga ir, cara. Não vai não. Porque as pessoas não entendem. Elas falam assim, o que você vai fazer? Meu primo foi me levar em casa outro dia, e eu contei pra ele, na semana que vem, eu vou pro retiro dele. Mano, por que que tu se mete nessas porra, cara? O que que tu vai fazer nisso, cara? Então, assim, eu lutei em um grupo de pessoas que é desse métier, entendeu? Ninguém te incentivou, né? Não, ninguém. Aí depois até, aí eu tava fazendo a live sobre o retiro na segunda-feira, e aí o Fábio Masoli, que me deu o curso de masculinidade saudável, ele entrou na live e comentou lá, ah, já fiz, me passa, né, e tal. ah, então foi esse alguém que já fez. Mas a gente, isso nem, eu nem sabia que ele já tinha feito, me passa. O que que isso, masculinidade saudável? Então, eu, eu achei, eu achei assim, com certeza, eu, eu era um cara, eu não vou falar que era masculinidade tóxica, mas eu era um cara machista, homofóbico, assim, e eu achei lá atrás, porque assim, isso é meio pergonhoso, mas assim, quando a minha empresa pegou fogo, eu lembro que, eu cheguei com o carro, eu tava aquela fogueira na penha, a empresa era na penha, lá no Rio de Janeiro, e um caos, o bombeiro chegou, o bombeiro chegou sem água, inclusive, os bombeiros estavam esperando, um outro caminhão de bombeiro chegar, só no Rio de Janeiro. não chega no incêndio sem água, é só no Rio de Janeiro, que isso acontece lá. E aí, eu cheguei, e eu lembro, quando eu olhei pra empresa, e eu abri a porta do carro, assim, e eu saí, eu lembro que meu primeiro pensamento foi, cara, nenhuma mulher vai se interessar por mim mais. Foi a primeira coisa que eu pensei. E isso, me chamou muita atenção, e eu falei assim, cara, eu acho que eu não sei direito, o papel, assim, de homens e mulheres, eu acho que eu, eu sou um cara meio confuso, assim, no que diz respeito à masculinidade, o que um homem significa pra uma mulher, o que um homem pode significar pra uma mulher. Eu achava que o meu valor tava simplesmente linkado a status de dinheiro. Tanto é que eu fiquei super deprimido e perdi minha, perdi minha verilidade, mas assim, a minha libido acabou quando a empresa pegou fogo. Porque eu simplesmente achava que, cara, como é que eu vou convidar uma mulher pra sair agora? Eu não posso pagar nada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, eu achei, e foi bom, que eu devia fazer um curso de masculinidade saudável, entender melhor o que que é ser homem, o que que é ser a característica masculina. Porque, por exemplo, eu nunca achei, eu era tão ignorante que eu nunca nem imaginei que um gay é homem. Tá ligando? Nível de ignorância. Existem homens que são héteros, existem homens que são gays, existem homens estranhos, existem homens, 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 vários tipos de homens. Pra mim, o homem era o cara hétero que sai com mulher. Esse é homem, o resto não é homem. Então, eu tive que aprender, entender um pouco melhor essa pluralidade de que significa ser homem e tal. hoje eu acho que existe um grande exagero, né, transformando o homem num vilão máximo da sociedade, eu não concordo. Eu gosto muito das minhas características de homem e da maneira como eu sou masculino e tenho uma masculinidade forte, assim, eu gosto disso. mas eu aprendi também de ser um cara mais sensível, mais empático, menos machista, por exemplo, em reuniões. Não quero ser sempre o último a dar uma palavra, entendeu? Eu procuro ser mais assertivo nos meus posicionamentos. Então, acho que, de certa forma, foi positivo também para o meu desenvolvimento. foi uma construção, você está se construindo, né? eu joguei tudo. E o que mais se viagem, além dessas descobertas que você fez no retiro, o que mais você acha que valeu? Você faria de novo esse retiro? Eu vou fazer de novo. Eu não faria, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer, eu vou fazer, o próximo, eu não vou fazer agora. Agora eu não vou fazer. Vale um pouco antes. É, eu vou falar mais tarde antes. Eu fiz live todos os dias, desde que eu cheguei, vou fazer outra manhã, eu estou falando quando eu escuto o meu. Mas eu... Mas eu vou fazer. Porque o que acontece, como ele é de graça, você se sente impedido a doar, mas as pessoas que trabalham para você ao longo do retiro, que te servem, que cozinham, etc., são pessoas que fizeram o mesmo curso que eu e que vão lá fazer o curso, só que agora servindo. É um pouco mais leve a questão do silêncio, que você pode conversar quando você está na cozinha, etc., e depois da noite você pode pegar o telefone. Mas eu quero fazer um desses de servir 10 dias. Eu quero ver essa experiência de servir os outros. Eu acho que eu nunca fiz isso. E depois eu quero fazer mais um de 10 dias, pelo menos. Eu tinha até vontade de fazer um de 20, mas um de 20 você só pode fazer depois se fizer 5 de 10. Aí eu não sei se eu vou... Se eu vou... Menos, menos, menos. Menos, menos. Menos, menos. De repente, mais pra frente na vida, agora a gente não vai rolarão. Olha que quem... E esse trailer de livros... O trailer de livros é o quê? O trailer foi... Dentro dessa busca por encontrar uma vida tipo o Parque dos Ratinhos, eu sempre quis... Eu não sei se eu te falei isso, mas eu falei no... Quando eu pensava mais novo, eu sempre pensei, cara, eu quero falar, eu gosto de falar. Eu fui orador de turma na faculdade, no colégio, em todos os lugares. E eu sempre pensei, o dia que eu for famoso, eu vou dar uma entrevista pro Jô Soares e pra Lê Danagio. Então hoje eu estou resolvendo o grande sonho possível. Eu já estou resolvendo hoje. E aí eu sempre tive vontade de falar, eu sempre me comuniquei bem. Aliás, é a primeira vez que eu falo isso assim, sem vergonha. Eu sempre fui um bom comunicador, eu sempre falei bem. E me expressava muito bem. E eu comecei a ler e eu pensei, cara, o conhecimento dos livros, as pessoas não leem. Eu queria compartilhar o conhecimento dos livros com a pessoa sem dar spoilers do livro. Então o trailer surgiu assim, foi uma ideia do meu irmão chamar trailer de livros, que eu achei uma ótima ideia, que é um trailer, uma coisa que é chamativa pro livro. Mas eu pegava um ou dois ensinamentos do livro, internalizava aquilo e falava pras pessoas alguma experiência da minha vida que tinha a ver com aquele ensinamento. E fazia um trailer em torno disso. Então, por exemplo, no livro As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que fala sobre relacionamentos, como você se identifica com cada... O seu parceiro tem uma linguagem de amor, você tem outro. Por isso que às vezes... Eu dei exemplos do meu relacionamento na época. E falava, eu e minha namorada a gente teve esse problema e é porque eu sou uma linguagem mais de palavras de afirmação, ela é mais toque. Então assim, isso aqui deu problema. E assim eu fui fazendo e foi tendo tração. Eu acho que não teve mais tração porque de certa forma ao longo dessa reconstrução toda eu tive que passar um pouco... Eu sempre fui muito inseguro. E eu tive que passar também por cima de uma insegurança muito grande, principalmente física. Eu sempre tive muita insegurança com relação ao meu rosto, etc. Então, ter a minha cara ali exposta sempre nos trailers era uma coisa que me dava um pouco... Nossa, como você tá feio nesse trailer. Nossa senhora. Caraca, meu irmão, faz outro trailer. Esse cabelo tá ridículo. Então eu tinha uma autocrítica muito grande. E acho que por isso que eu não consegui que fosse melhor no começo. Eu tinha muito medo de rejeição também. As pessoas se inscrevem? É um tipo um curso? Não, ainda não. Agora, a gente tá, eu e o Duda, o Duda tá sendo muito legal nisso, de ajudar a fazer uma coisa mais estruturada. Então agora, inclusive hoje eu já subi, tem um mini curso do livro O Poder do Hábito, porque aí lá eu faço o trailer e agora eu tô liberando os cursos. Então a pessoa pode ir lá e comprar o curso. O curso, ele normalmente, ele tem cinco aulas de 15 a 20 minutos no máximo, porque a ideia é que a pessoa ao longo de uma semana ela consiga passar por um livro inteiro e em momentos que ela tá se deslocando pro trabalho, por exemplo, no ônibus, ela coloca na hora do almoço ela pega ali 20 minutinhos, 15 minutinhos e escuta uma aula e normalmente eu faço o que eu falei aqui, eu pego o ensinamento do livro e eu aplico aquilo na minha vida. Então fica uma coisa bem didática e fica uma coisa real, não fica uma coisa só de eu ler o livro pra você, senão você vai lá e compra o livro com você já. E a gente tem a ideia futuro de ter clube de assinatura também e eu faço, na jornada do hábito, eu faço mentoria de mudança de hábito, a pessoa pode, eu fico com a pessoa pra ajudar ela a montar a estratégia, mas o trailer é um showbó meu, eu gosto muito do trailer de livros, é uma coisa que me dá prazer de fazer, quando eu fico gravando os vídeos, pensando em como falar, eu gosto muito. e ter uma ressonância boa com as pessoas, as pessoas sempre falam, pô, isso aqui foi bacana, eu gostei desse ensinamento, eu nunca teria lido o livro, então é uma coisa que acho que libera bastante a citocina dentro de mim, assim, eu gosto. Você é uma figura mesmo, Júlio, uma figuraça. Ainda pensa em, agora, eu gostei dessa ideia de você fazer o outro lado do retiro, né? O lado de servir. O servir, é. Isso eu achei interessante, mais interessante, esse do silêncio total, eu acho brabo. É brabo. É como eu disse, o mais engraçado do silêncio total, que o dia 2 e o dia 6 foram os mais difíceis, o dia 2 foi aquele, e o dia 6 é um dia, porque o Vipassa, ele é uma técnica que, teoricamente, ele vai liberando os seus traumas, eles são desancadas, através da sua percepção das sensações no corpo. Então, você vai tendo uns desconfortos, assim, por isso que eu falei que é mais difícil que a casa, porque a casa, quando eu chegava muito cansado, muito chateado, porque eu quis ter experiência de pedreiro. Então, eu morei em um quartinho, sem manhã. Você construiu mesmo? Você fez essas paredes que eu estou vendo aí atrás, você que fez? Fiz tudo, fiz tudo. Ó, isso aqui eu fiz, eu botei a porta, as paredes, foram 11 mil tijolos. Demorei nove meses. E a casa tem que tamanho? 130 metros quadrados e dois andares. Caramba! E você fez o que na faculdade? Você estudou o quê? Fiz administração. Você contratou um engenheiro para projetar? Mais ou menos, o engenheiro, a gente teve um probleminha, porque o engenheiro é meu pai. E eu virei para ele na segunda, no domingo, 21 de março, eu virei para ele e falei assim, pai, eu sempre tive o sonho de morar numa casa que eu fiz, amanhã eu vou começar uma casa. Aí ele, corre, você está maluco, porque começa uma casa do dia para o outro, você vai fazer merda, que não sei o que lá, que pá, pá, pá. Eu falei, pai, olha só, amanhã eu vou começar uma casa, você pode começar a casa comigo ou eu vou começar sozinho. Aí ele, não, eu não vou fazer isso, porque eu não tenho como desenhar uma casa do dia para o outro, não sei o que lá. Aí eu fui na casa de um pedreiro de 24 anos, falei assim, Jeremias, vamos montar uma casa comigo, desenhe essa casa aí comigo. Aí a gente desenhou papel de caderno de colégio, viemos aqui e começamos a estrutura de fundação. Desenhei no chão e comecei, comprei cimento e tampei. Aí quando foi, umas duas semanas depois, meu pai acalmou um pouco, ele veio aqui, aí eu só lembro e meu pai falou assim, ele chegou aqui e falou assim, é, já acabou tudo mesmo. Aí ele começou a me ajudar, pelo menos a supervisionar a casa, mas eu que fiz tudo, eu fiz a hidráulica, eu que fiz essa escada que está aqui do lado, meu pai desenhou a escada, eu que fiz, eu que fiz o telhado junto com o Naldo, botamos as telhas, fiz tudo, botamos as portas, janela, piso, tudo, banheiro, tudo. Mas eu queria falar assim, é mais fácil do que o retiro, porque é muito objetivo, você sabe que você está cansado, você sabe que você está desconfortável. Ah, hoje eu, puta, subi uma peça de seis metros, duzentos quilos do telhado, foi muito cansativo. Ah, eu tive que fazer a hidráulica e deu errado. hoje eu botei duzentos de jogos. Lá você não sabe muito bem o que você sabe. Mas você contratou pessoas para te ajudarem a construir. Não, fui eu e um cara só, dois caras, eu e o Naldo. Caramba. Foram nove meses. Trabalhei muito. Trabalhei muito. Mas isso também é uma parte da jornada do hábito. Eu sempre quis ter um sonho, eu não corri atrás. E, cara, hoje é um prazer incrível morar na casa que eu construí. É uma coisa... Eu fico super feliz de chegar na minha casa e olhar e falar, cara, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu sou muito doido mesmo. Porra, eu não acredito. E eu sou real assim. É muito doido, isso você pode ficar certo. Que bom, que ali na Naga concorda comigo, porque eu sou muito doido. É claro, porque eu sou muito doido a construir uma casa sem ser engenheira. Você tem um projeto no papel, né? Feito por um... Sei lá, o cálculo dessa casa. Uma casa de dois andares. Então, alguém fez esse cálculo, pelo amor de Deus. Eu falei, depois de duas semanas, antes dela ter dois andares, eu falei, pai, ela só vai ter dois andares. Então, você calcula lá, se você também é uma coisa que vai mais três porquinhos que vai chegar ao vento, que vai ter um vento, e vai na casa. Não é isso. A casa tem estrutura. Já passei... Teve até o primeiro dia que teve a primeira chuva forte mesmo de verão. Eu fiquei meio assim de ficar na casa. Mas eu falei, não, meu pai falou, pode ficar, meu filho, vai dar tudo certo, a casa está boa. Aí eu fiquei na casa. Mas ela está firme, está firme. Mas é uma experiência, né? É uma experiência para a sua família inteira. Você é uma experiência, né? Você é a experiência e você é uma experiência para a sua família, porque haja saúde, física e mental, para tantas loucuras. Já passei bastante coisa. E antes da empresa pegar fogo, eu também já fiz muita coisa da minha família ficar em... Imagino. mas hoje eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem tranquilo, eu tenho a minha própria casa que eu mesmo fiz, eu tenho bons hábitos, eu medito, eu fico em silêncio 10 dias, então acho que eu estou no caro de ser. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial, então você compra direto numa tacada só o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Eu avancei, eu avancei. Eu avancei. O Tony Robbins diz isso, o que deixa o homem feliz é a sensação de progresso, eu acho que eu estou tendo essa sensação de progresso. Está aí uma coisa que você pode ser orgulhada, a sensação de progresso. Eu acho que sim, eu tenho meu orgulho bastante disso, mas não cheguei lá, não sei nem onde que é lá ainda, mas não sei se você tem. Mas também onde é lá, né? Eu não sei o caso, quem vai saber onde é o lado, o Juca? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu tentei descobrir nos dez dias de silêncio, mas não veio essa iluminação. Ainda não veio, mas olha, há outras possibilidades de outros silêncios, você ainda vai descobrir. Com certeza. Ou falando, quem sabe falando também, você descobre. Para o meu, para mim, Steve, eu acho que estava aí falando do que por silêncio, olha. Ah, Juca, você é uma figura mesmo. Muito obrigada. Foi uma boa experiência mesmo. Adorei saber da sua experiência. Que bom, Fico. Valeu? Um abração para você. Muito obrigado. Até a próxima experiência. Até a próxima experiência. Vou estar sempre à disposição. Foi uma honra incrível. Quero deixar aqui um beijo para você em nome da minha mãe também. Para sua mãe, uma realização de um sonho. Muito obrigado. Um abração para ela. Foi muito legal. que é uma mulher muito forte, porque ela segura essa onda sua também. Ela segura, vai ser. É muito forte. Tchau, Lino. Valeu. Um abração. Um abração. Tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando. Com certeza, se Deus quiser.